O CAR de Campinas é a única unidade de saúde municipal que faz atendimento na madrugada para crianças, pelo menos fazia. E hoje a situação é pior, as portas estão fechadas, exatamente. Eu fui até uma unidade aqui ao lado, a gente vai caminhar um pouco mais à frente para mostrar que aqui ao lado tem uma outra unidade, que as luzes estão acesas, eu conversei com alguns funcionários e eles me disseram que lá só tem um clínico geral e que não atende nenhuma criança que chegar aqui em casos gravíssimos tem que procurar o materno infantil. A porta está trancada, fechada, porque não tem médico, não tem nenhum pediatra trabalhando aqui esta madrugada. Essa não é a primeira vez que mostramos a situação deste cais. Já recebemos denúncias sobre falta de segurança, demora no atendimento, falta de materiais básicos e agora as portas foram fechadas. A única opção das mães é o hospital materno infantil, que atende pacientes de todo o estado. Mesmo sendo referência no atendimento pediátrico, o materno sofre com a grande procura de pacientes de média e alta complexidade. E com mais esta demanda, a situação pode piorar.